Minha escalação seria essa, três zagueiros ali, Murilo, o Bruno Mendes e o Caetano. Jogaria ali com o Fausto Vera na frente dos zagueiros. Na direita, Fagner, na esquerda, Bidu, porque ele é mais ofensivo que o Fábio Santos. E na armação, ali, Renato Augusto e Rojas. Na frente, Roger Guedes e Uri Alberto. Esse é o time do Corinthians. Só o... só o... mas só o Fausto Vera? O Fausto Vera, Benji, e os laterais fechando o meio campo junto com ele. Porque o negócio é o seguinte, Benji, se você deixar, por exemplo, o Fagner com a incumbência de ser lateral, de ir e voltar, o Fagner não vai dar conta do recado. Porque o Caio Paulista vai jogar nas costas dele. E o Fagner não tem mais gás pra ficar indo e voltando. Agora, pelo lado direito ali, se for o Fábio Santos, o lateral, e o Corinthians jogando ali no 4-4-2, como o Luxemburgo gosta, tá na cara que o Rafinha vai deitar em cima dele. E o Fábio Santos não tem gás, Benji, pra ir e voltar. O Fábio Santos vai ficar preso na linha defensiva.